Seu Antônio Bittencourt chamou a TV Sudoeste para dizer que está incomodado com os entulhos que foram dispensados no lote próximo de sua casa, na rua Itabira, no cruzamento com a Fernão Dias. Um caminhão deixou o material no local e durante a manobra provocou danos na calçada. Ele nos conta que alguns pedestres já chegaram a cair no local por conta das irregularidades. Seu Antônio afirma que já tentou contato com o proprietário e a prefeitura, mas não consegue uma solução. Jogou essa terra, essa pedação de madeira aí, afundou ali a calçada, daí caiu uma mulher ali, resbalou um pouquinho, daí foi postar essa parte de madeira ali para o pessoal não pisar, que está fundo ali. Então dá para você ver que é um troço que eu fui na prefeitura já duas vezes, passei foto, a prefeitura veio aqui, tirou foto, mas não tomaram providência nenhuma. Então queremos que a cidade continue sendo limpa, que o pessoal cuide do seu passeio, de sua calçada. Isso é muito importante.